Ele vive na Amazônia Nas águas do Rio Negro Porto Rosa, quem não sonha Descobrir o teu segredo Dizem que ele todo prosa Já foi moço de chapéu Já foi moça bem famosa Escondida atrás do véu E-oh, e-oh Porto Rosa E-oh, e-oh É uma lenda de amor E-oh, e-oh Porto Rosa E-oh, e-oh Deixa ele viver pescador O mais velho dos gonfins Passou-lhe quem ele quer Nas águas do seu caminho Na magia do seu palé Mas o homem sem piedade Na covardia da matança Fez o Boto morrer Que maldade inocente Que maldade inocente Feito uma criança E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh Porto Rosa E-oh, e-oh É uma lenda de amor E-oh, e-oh Porto Rosa E-oh, e-oh Deixa ele viver pescador E-oh, e-oh Porto Rosa E-oh, e-oh É uma lenda de amor E-oh, e-oh Porto Rosa E-oh, e-oh Deixa ele viver pescador É preciso acabar urgente Com a covardia do homem Que mata os botos As focas As baleias Os peixes Os pássaros E fere a natureza Todos os dias Salve a natureza 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 Obrigado.